Chegou na festa com alguém do lado Tá dando uns beijos e olhando pro lado Querendo ver a minha reação Apostando na minha decepção Só que não tá dando certo Fiz questão de chegar perto E falei de sacando um sorriso Isso não funciona mais comigo Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor, muito menos ciúme Você não me atinge, você só me ilude Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor, muito menos ciúme Você não me atinge, você só se ilude Nesse seu amor O meu coração Tá totalmente munido Arrocha! Aperta! Gente! Mais um sucesso do Murilo Ruf Chegou na festa com alguém do lado Tá dando uns beijos e olhando pro lado Querendo ver a minha reação 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 Apostando na minha decepção Só que não tá dando certo Fiz questão de chegar perto Fiz questão de chegar perto E falei de sacando um sorriso Isso não funciona mais comigo Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor, muito menos ciúme Você não me atinge, você só se ilude Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor, muito menos ciúme Você não me atinge, você só se ilude Desse seu amor O meu coração Tá totalmente munido Desse seu amor O meu coração Tá totalmente munido Parei de andar na farra Ela bebia no salão Esperando o mozão Troquei os meus amigos Por essa relação Que decepção Pois não valeu de nada Ela virou a cara Meus coisas para quem a fez feliz um dia E não achando pouco Me apareceu com outro Em menos de um mês Parabéns quem diria De você De você Não quero nem Fotografia Som-me 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 Não quero mais te ver Já bloqueei seu telefone Som-me Som-me Se alimentou do meu amor Agora vai morrer Som-me 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 Não quero mais te ver Já bloqueei seu telefone Som-me Som-me Se alimentou do meu amor Agora vai morrer Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Aô! Sucesso Marilão e Doce Maiara e Maraíza Pense numa música linda Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei Não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me sai e faz Mesmo que me perguntasse Se eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei Não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me sai e faz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Da sé vai fin Da sé vai fin Foi por causa de um deslize que eu perdi você Olha a besteira que eu fui fazer E agora o que me resta é tomar um dole Eu trai quem amava, fui um vacilão Será que ainda mereço ter o seu perdão? Daria tudo pra ter seu amor de volta No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar bebo No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar bebo No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento Foi por causa de um deslize que eu perdi você Olha a besteira que eu fui fazer E agora o que me resta é tomar um dole Eu trai quem amava, fui um vacilão Será que ainda mereço ter o seu perdão? Daria tudo pra ter seu amor de volta No boteco eu vou me embriagar No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar bebo No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar bebo No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento Se ela não voltar pra mim Eu vou continuar bebendo Se ela não voltar pra mim Eu vou continuar bebendo Eu sei que é muito perigoso Você tá com ele ficando com outro E esse outro sou eu Você não me esqueceu A qualquer hora ele vai descobrir Tá muito complicado pra você e pra mim Já te falei mil vezes não vou te encontrar Eu prometi pro mundo que ia superar Mas quando a saudade bate E aí cai as mensagens direto no meu whatsapp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor com gosto Mas quando a saudade bate E aí cai as mensagens direto no meu whatsapp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor com gosto Eu sei que é muito perigoso Eu sei que é muito perigoso Você tá com ele ficando com outro E esse outro sou eu Você não me esqueceu A qualquer hora ele vai descobrir Tá muito complicado pra você e pra mim Já te falei mil vezes não vou te encontrar Eu prometi pro mundo que ia superar Mas quando a saudade bate E aí cai as mensagens direto no meu whatsapp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor com gosto O proibido é mais gostoso O proibido é mais gostoso A gente se deixou A gente se feriu O que parecia simples briga evoluiu Uma explicação deve existir A gente se largou no áudio do querer Muitas coisas pra viver O tempo tá passando muito rápido Não vai fazer sentido se pra sempre eu te perder O que é que eu vou fazer da minha vida sem você Diz que vai voltar A minha cama sente falta do teu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem teu beijo Diz que vai voltar A minha cama sente falta do teu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem teu beijo A gente se largou no áudio do meu parceiro Fabrício Vaqueiro Muitas coisas pra viver Muitas coisas pra viver Não dá pra imaginar a vida sem teu beijo Não dá pra imaginar a vida sem teu beijo Diz que vai voltar A minha cama sente falta do teu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem teu beijo Aquele abraço Aquele abraço Franco e Porradinha E Renato e os camaradas Galera de São Paulo Curtindo gostosinho Aquele abraço Arrocha, chama Eu já superei você Já não quero mais saber Que então eu tô desapegado Até o seu contato Eu já desbloqueei E deixei salvo como um mês Comportamento bipolar Só basta você me ligar Que eu largo tudo Pense num cara bolo doido Amor, eu tô aqui pra jogo Tava lembrando A gente fazia gostoso Queria um TBT de novo Que eu largo tudo Pense num cara bolo doido Amor, eu tô aqui pra jogo Tava lembrando A gente fazia gostoso Queria um TBT de novo Eu já superei você Já não quero mais saber Que então eu tô desapegado Até o seu contato Até o seu contato Eu já desbloqueei E deixei salvo como um mês Comportamento bipolar Olá, só basta você me ligar Só basta você me ligar A gente fazia gostoso Queria um TBT de novo Que eu largo tudo Pense num cara bolo doido Amor, eu tô aqui pra jogo Tava lembrando A gente fazia gostoso A gente fazia gostoso Queria um TBT de novo Vai levar um tempo Pra se acostumar Com a nova vida Que você ganhou Um novo beijo Um novo toque Um novo cobertor Vai ter que ensinar pra ele O nosso jeito de fazer amor Duvido que ele entenda Sua linguagem corporal E sem você dizer um Ai já sabe se tá bem Ou se tá mal Você pode até achar Um melhor, um pior Mas nunca é igual Que eu sou só mais um Você não pode dizer Não é qualquer um Que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos ex Que eu sou só mais um Eu sou só mais um Você não pode dizer Não é qualquer um Que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos ex Vai levar um tempo Vai levar um tempo Mesa 12 Mesa 12 Eu sou a minha garrafa de bebida Eu falo que vou terminar Você começa a chorar Você começa a chorar E muda de assunto Eu respiro fundo E você dá o colo e dá a minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Na hora do adeus Você bateu naquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e me amou chorando Você bateu naquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e me amou chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Mas não deu Se é sucesso, dá no repertório do gostosinho Eu também canto essa maravilhosa dos parasinhos Vem! Eu falo que vou terminar Você começa a chorar E muda de assunto Eu respiro fundo E você dá o colo e dá a minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu naquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e me amou chorando Era só você e eu Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu naquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e me amou chorando Era só você e eu Era só você e eu Mas não deu Mas não deu Mas não deu Que eu fui o culpado e não cumpri minha parte Esse ponto de interrogação eu deixo pra você Se quiser parte Se quiser parte manda ver Se for por falta de tchau, tchau Recaída vai ser normal Quando a ficha cair Automaticamente vai querer voltar pra mim Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você No seu lugar eu ficaria, mas eu não sou você Se for por falta de tchau, tchau Recaída vai ser normal Quando a ficha cair Automaticamente vai querer voltar pra mim Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você No seu lugar eu ficaria, mas eu não sou você Parabéns pra você Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curto e dou Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na ripa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu montasse você a morta Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sei que sou novo, sou curto e dou Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na ripa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu montasse você a morta Arte N Divulgações O Moral de São Paulo Mas que estranho Essa notificação dizendo eu te amo É uma surpresa Isso não é da sua natureza São sintomas de carência por causa da quarentena Que sentiu minha falta Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei Olha o que você me fez Jogou meu coração na bala Desculpa, eu não quero te ver Me pôr videochamada Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se ver que tá com amor Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se ver que tá com amor Convido agora pra cantar comigo A musa Priscila Sena Arrebenta, mulher Rolou unha pintada, meu filho Nem videochamada Salve esse amor São sintomas de carência por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei Olha o que você me fez Jogou meu coração na bala Desculpa, eu não quero te ver Nem pôr videochamada Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Por favor Tenha consciência Eu tô seguindo as orientações Do ministério da sofrência Quer me amar Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Quer me amar Mas agora eu só lamento Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Pra não se infectar com amor Parei de andar na farra Bebia no salão Esperando Esperando mozão Somente Some 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 Não quero mais te ver Já bloqueei seu telefone Some 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 Se alimentou do meu amor Agora vai morrer de fome Some 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 Não quero mais te ver Já bloqueei seu telefone Some Some Se alimentou do meu amor Agora vai morrer de fome Parei de andar na farra Bebia no salão Esperando mozão Troquei os meus amigos Por essa relação Que decepção Pois não valeu de nada Ela virou a cara E as costas para quem a fez feliz um dia E não achando pouco Me apareceu com outro Em menos de um mês Parabéns Quem diria De você não quero nem fotografia Some Some Não quero mais te ver Já bloqueei seu telefone Some Some Se alimentou do meu amor Agora vai morrer de fome Some Some Não quero mais te ver Já bloqueei seu telefone Some Some Se alimentou do meu amor Agora vai morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural nasceu em mim Quero você do jeito que quiser, mesmo esse segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz, essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser, mesmo esse segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz, um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural nasceu em mim Quero você do jeito que quiser, mesmo esse segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz, essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser, mesmo esse segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz, um minuto do seu tempo já me satisfaz Quero você do jeito que quiser, mesmo esse segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz, essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser, mesmo esse segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz, um minuto do seu tempo já me satisfaz Nasceu em mim Nasceu em mim Aquele abraço, a galera da Minas Telecom, a melhor internet do estado de Sergipe Chegou na festa com alguém do lado Chegou na festa com alguém do lado, tá dando uns beijos e olhando pro lado Querendo ver a minha reação, apostando na minha decepção Só que não tá dando certo, fiz questão de chegar perto E falei disfarçando um sorriso, isso não funciona mais comigo Pega quem você quiser, beija quem você quiser Se não tem mais amor, muito menos ciúme Você não me atinge, você só me ilude Nesse seu amor, o meu coração tá totalmente unido Chegou na festa com alguém do lado, tá dando uns beijos e olhando pro lado Querendo ver a minha reação, apostando na minha decepção Só que não tá dando certo, fiz questão de chegar perto E falei disfarçando um sorriso, isso não funciona mais comigo Pega quem você quiser, beija quem você quiser Se não tem mais amor, muito menos ciúme Você não me atinge, você só se ilude Pega quem você quiser, beija quem você quiser Se não tem mais amor, muito menos ciúme Você não me atinge, você só se ilude Desse seu amor, o meu coração tá totalmente unido Desse seu amor, o meu coração tá totalmente unido Foi por causa de um deslize que eu perdi você Olha a besteira que eu fui fazer E agora o que me resta é tomar um dólar Eu trai quem amava, fui um vacilão Será que ainda mereço ter o seu perdão? Daria tudo pra ter seu amor de volta No boteco é que eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar perco No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar perco No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento Foi por causa de um deslize que eu perdi você Olha a besteira que eu fui fazer E agora o que me resta é tomar um dólar Eu trai quem amava, fui um vacilão Será que ainda mereço ter o seu perdão? Será que ainda mereço ter o seu perdão? Daria tudo pra ter seu amor de volta No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar perco No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar perco No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento Se ela não voltar pra mim Eu vou continuar bebendo Se ela não voltar pra mim Eu vou continuar bebendo Eu sei que é muito perigoso Você tá com ele ficando com outro E esse outro sou eu Você não me esqueceu A qualquer hora ele vai descobrir Tá muito complicado pra você e pra mim Já te falei mil vezes não vou te encontrar Eu prometi pro mundo que ia superar Mas quando a saudade bate E aí caem as mensagens direto no meu WhatsApp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor com gosto E a gente vai fazendo aquele amor com gosto Eu sei que é muito perigoso Você tá com ele ficando com outro E esse outro sou eu Você não me esqueceu Você não me esqueceu A qualquer hora ele vai descobrir Tá muito complicado pra você e pra mim Já te falei mil vezes não vou te encontrar Eu prometi pro mundo que ia superar Mas quando a saudade bate E aí caem as mensagens direto no meu WhatsApp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor com gosto Mas quando a saudade bate E aí caem as mensagens direto no meu WhatsApp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor com gosto Mas quando a saudade bate E aí caem as mensagens direto no meu WhatsApp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor com gosto O proibido é mais gostoso É mais gostoso